Corre, corre, vem É só eu pra tá no frio desse Suando igual o cuscuz da panela O Daniel me pega depois e fala assim, pastor, como é que você consegue ser? Aguenta coração As lágrimas cairão Eu sou o pai presente que não desampara Essa situação, Jacó, vai ter virado Deus tá entregando coisa nova Deus tá derramando algo novo Não é o anjo que tá passando, é o próprio Deus que pisou aqui E Deus vai começar a renovar vidas aqui nessa madrugada Se vocês subem meu lugar Os intercessores O que me faz entender Se posicione O que? Chuva forte é você Vento forte é você O que me faz tremer as pernas Que a porta aberta é você É você Mas a pesada é você É você, vai É você, aleluia Tudo sobre você É você nessa madrugada Eu vou subir os montes Que muitos Que muitos Existiram E vou ficar lá Até te encontrar Descansa E vou ficar na casa Descansa E vou fazer morada Enquanto tiver mesa Tem comunhão Oh glória Enquanto tiver mesa Tem intimidade Oh glória Não se preocupa Que eu sou Deus Na tua casa Oh glória Não se preocupa Cheio Sube em meu lugar Dá um renovo Pra essa mulher Na madrugada Senhor Mas não dá um renovo Na carne Dá um renovo No espírito Começa a pegar No pé dela Alabar a sua Dúdia Começa a tomar Ela aí agora Começa a dar visão Pra ela Pai amado Deus querido Oh glória Acerca do que o Senhor Vai realizar Lá dentro da casa Oh meu Deus Eu vejo Deus Restaurando aqui Essa noite Eu vejo Deus Devolvendo O pastor de Manilo Coisas grandes Aqui nessa madrugada Senhor Obrigado Deus Por esta madrugada Por este momento Por este período Vitorioso é Passamos na tua presença Na tempestade E se o Senhor É na minha vida Manda um sinal Da tua presença Nessa tempra Abaração Os reinos em vão Manda renovo De língua estranha No meio do tempo Vai pegar Vai pegar Vai pegar Deus vai batizar Deus vai renovar Abaração Teu trono Muito obrigado Senhor Jesus O meu coração É o teu lugar Faça a morada Levante as mãos Aos céus Espírito Santo Mora em mim O meu coração O meu coração É o teu lugar Faça a morada Eu te convido Nunca mais Me deixar aqui Faça a morada Em mim Faça a morada Em mim Faça a morada Em mim Oh Deus Faça a morada Em mim